Será que através do vídeo você vai conseguir ouvir um ronco absurdo nesta S10? Escutem! A CIDADE NO BRASIL Conseguiu ouvir? O rolamento do cubo dianteiro está praticamente travando! O volante aqui está arrustindo! Você acelera assim, ó! E tem junta do coletor de escapamento também estourada! Beleza? Aqui o radar está bem aqui, ó! Eu sei que você ficou desesperado ali quando vê a placa, né? Tentão! Cuidado! Tentão com o radar! Mas faz o seguinte, vamos ver se eu estou certo nesse diagnóstico? Vem comigo que eu vou te mostrar o serviço que vai ser a revisão da S10 aqui! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem fala é o Netão! Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4! BDA! O seu canal de queberetes! Clá-se-ia! Guerreiros, olha isso aí! S10! Fui buscar ela lá no armazém da fazenda E vim direto com ela uns... Aqui lá dá o quê? 10 quilômetros? 12 quilômetros? Rapaz, e vim! Um moedor de carne na frente! RON, 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 RON! Tanto é que eu tentei colocar aí na introdução do vídeo Pra ver se vocês conseguiam perceber pela câmera Impressionante! Eu falei, não, aqui é cubo estouradaço! Guerreiros, olha lá a caminhonete lá! Será que eu acertei? Vamos lá pra conferir! Certamente que sim! Olha, senhoras e senhores! Muito bem, senhoras e senhores! Vejam só aqui, ó! Eu vou rodar o cubo Ver se vocês vão escutar, ó! Se com a minha mão tá fazendo esse barulhão Imagina com o peso do carro E mais a velocidade ali de 100 km por hora Esse lado aqui tá até travado Deixa eu ver aqui Ó! Esse lado aqui tá até travado Então, senhoras e senhores, dois cubos dianteiros Pra começar Começar dois cubos dianteiros Olha aí! O ouro, meu filho! O ouro! A terra da fazenda Soja Terra Colheita Beleza? Vamos fazer aqui Fizemos a lista de peças pro cliente Eu vou ver certinho ali Que ó que vai ser o serviço dela Mas A princípio Já vamos começar Desmontando Esta Os cubos E aqui que resolve Que interessante S10 Cabine simples Assistência em fazenda Hilux Cabine simples Assistência em fazenda Qual você iria preferir? Essa Hilux aqui O cliente deu uma preparada nela Amortecedores Offshocks Pneuzão Da Pneuzão Tala Larga Com a roda da Aro 17 Aro Confirma esse aro Não, esse aro 16 mesmo Só o desenho Que era da 17 E acabou de fazer uma revisão Senhoras e senhores Ele mesmo Milionário Mister Hilux Errado na orelha E sabe por que o pneu Tá lavadinho assim? Foi balanceado O pneu foi balanceado Por isso foi lavadinho assim Entendeu? Aí colocou Bucha de bandeja Pivô Bieleta Cabo de freio de mão Cabo de freio de mão Tem que ser original Guerrilos Não esqueçam Cabo de freio de mão Tem que ser original Até porque os paralelos Não pegam nem Nem funciona Nem funciona Não tem nenhuma marca boa De paralelos Que eu falo Pode colocar Cabo de freio de mão Conchim de motor Tem umas peças Que tem que ser original Estradinha Aqui ó Falando de veículos de trabalho Estradinha também No caso cabine estendida Também Do nosso amigo Calheiros Fazendo aí Beleza senhoras e senhores E aqui Voltamos A estrela do vídeo Então você tem aqui Aí depende do seu gosto Você tem aqui Uma S10 Cabine Tips Ou ali Uma Hilux Cabine Tips Escreve nos comentários Qual você prefere Show de bola E aqui ele mesmo Diogão Sambista Fala aí Diogão Vai dar uma sambada Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego Essa Hilux Cabine Tips Está preparadaça Olha o peito de aço Com detalhe do nome Hilux Aqui é peito de aço mesmo Uma chapa Dá um milímetro De grossura Sensacional Então aqui na anela Fizemos a suspensão Fizemos óleo de fio Milionário É óleo de direção também Óleo de direção também Serviço completo Suspensão Nota 10 Zegueiros E aqui Como tinha que ser Graxa Azul Graxa Azul Show de bola É aí ó Coxinho do câmbio Está se rompendo Aí aquilo que eu falei pra vocês Aqui está bem rachado E aqui tem que ser lá também Coxim tem que ser original Já ensinei nesse canal Não me pergunta outra marca Não Uma manípo Não é tão tão marca Não presta Não presta Não vai ter garantia Então coloca Quando ficar vibrando Você me avisa Só me avisa Ficou vibrando mesmo Netão E agora Agora meu amigo Só original O Offshox aí Nós vendemos pra ele aqui Nós que eu digo assim Ó É kit conforto também Nós que eu digo assim O Jefferson O Jefferson né O Jefferson lá da Chipreise E aqui guerreiros A gente está olhando aqui A S10 Tem uma Vai fazer uma desbulhada Soltou a porca aqui já Olha lá dentro O semixe Está rasgada a coifa Então esse semixe aí já Já pode condenar ele Então não troca só a peça Não troca a coifa Olha se a coifa tiver Se a gente desmontar o semixe Pra lavar e tiver boa A trezeta ali Que eu acho muito difícil Dado o contexto Onde essa caminhonete trabalha Certo Eu sei Eu conheço a caminhonete E sei onde ela trabalha Eu acho dificílimo Está bom E toca só a coifa Se não Você mexe novo Beleza Bora lá então Eu quero desmontar esses cubos E a gente ver Como é que eles estão Que eles ficam por dentro Pra você que não conhecia Eis O rolamento E o cubo dianteiro Completo da S10 Guerriles A S10 de 2017 em diante É assim ó Completinho A 2016 pra trás Aquele De engraxar Cubo de engraxar Com capa e rolete Beleza Claro Aí no vídeo Você não vai ver O quanto arrustindo Aqui na minha mão Tá assim ó Mas vai dar pra você ver a folga Olha só a folga Fico olhando ó Ó Jogão pega nessa folga aqui Deixa eu firmar Pega nessa folga aqui Que eu vou mostrar ó Jogão fazer a folga E olha lá Vai Né Jogão Pega aqui assim ó Aqui o tup tup vai Olha aí ó Aqui ó Agora você imagina Se aqui na nossa mão Tá com essa folga Imagina o peso da camionete A velocidade E tudo Entendeu O Zé Frisinho vai falar assim Ai Por causa dessa folguinha Você vai trocar esse enrolamento Ô cabecinha de abóbora Pensa da seguinte maneira Se com a nossa força aqui Sem peso algum Tá com essa folga Imagina montado lá Então guerreiros Tem que trocar isso aqui Desde que vem ó Então troca só o enrolamento Mas vem completo Eu vou confirmar Ali se vem completo Inclusive deixa eu confirmar Aqui se vem completo Isso ó Vem completo Olha aí Vem completo Então portanto gente A indústria Do aftermarket Agora É Não existe mais reparo De cilindro Não existe mais reparo Não existe mais cubo Agora A grande maioria das peças Você troca tudo Você chega logo Um novo Guerreiro Não ficou tão mais caro É mais barato Mais rápido Mais seguro Entendeu? Quando você vê Uma peça Vem completa Não é que quer esfolar É porque é melhor pra você O difícil é que as pessoas Não fazem aquela relação Custo-benefício Geralmente Ela só faz a relação custo Só pensa no valor É Que está tirando o bolso Mas não pensa em todas as vantagens Que vem depois Entendeu? É que nem aquele cara Que fica ligando em vários lugares Fazer um orçamento Pra fazer uma cotação E gasta às vezes Muito mais Valor em reais Mais em tempo E telefone Do que Já comprar num lugar só E já fazer o serviço Mais rápido Beleza, guerreiros? Então vamos fazer esse serviço aí Qual você prefere? Uma SW4 nevascamente branca 2014 Ou uma SW4 Incrivelmente cinza Também 2014 Qual você prefere? Qual das duas é o seu gosto? Olha aí Iguaizinhas Mesmo ano Tudo igual E eles Essa aqui Opa Esta Esta cinza É aquela Que Primeiro dos vídeos dela Veio com 44 mil km rodados Lembra dela? Esse vídeo aqui? Hoje eu vou fazer mais uma revisão conosco Está com 74 mil Ou seja, esse dono está andando bem mais do que o anterior E aproveitando aqui para fazer uma higienização no ar-condicionado Cliente, olha só Que cheiroso Nosso filtro de cabine Que é o nosso filtro de cabine Que é o nosso filtro de cabine ativado Vai para o lugar Mandei um áudio para ele E essa aqui é 5 lugares Essa aqui é perfeita Eu mandei para ele um áudio Falei, olha Se você for vender Não anuncia Me liga Vamos ver se no dia eu consigo comprar Beleza, guerreiros? Olha aí 5 lugares Então, senhoras e senhores Já falei com ele Falei, olha Se você for vender Me liga Essa aqui é a que eu Que eu quero, guerreiros Cinza Ela é 14, né? É 3,14 Ou 14,15 Vamos confirmar? 13,14 Beleza, ótimo 3,14 é ótimo 13, cinza 5 lugares Essa aqui é a camionete Esta é a camionete Vamos ver se a gente compra ela Beleza, guerreiros? Se for, vocês vão ver E essa branca aqui Também Fazendo serviço conosco Em revisão Qual que você prefere De sua escolha? E aqui a S10 Desbulhada Por ele mesmo O menino mais chinês do mundo E o Mestre Black É mesmo, né? Antigamente nós falava Mestre Black, né? Olha aqui Até o freio traseiro Vai fazer aqui, ó Fazer desbulhada Beleza? Ó, o cilindro Tá vazando aqui, China, hein? Ou não? Olha só sujeira Ué, mas tem sujeira aqui? Mas como que a realidade Duvida de De Boris Burns? Mas limpar O sistema de freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Guerreiros Por isso que eu falo pra vocês Gente, vai ver o mundo Vai pro mundo Não seja determinista nas coisas Você não viu o mundo Você não viu tudo Você pode falar Alguma coisa Mas falar que aqui Não tem nada O que se suje É o fim da picada Não é mesmo? Mas vamos lá Agarrados na orelha aí Vamos falar a verdade Senhoras e senhores Quando o tal Do menino chinês Ele garra na orelha Fica parecendo uma obra de arte, né? Dá até dó sujar Esse reviso do menino chinês aqui Guerreiros Olha isso aí Este menino chinês Né, menino chinês? Olha isso, senhores Pivô novo aqui Embaixo, em cima Esse semestre não vai ser trocado Isso de freio, partilha Cubo novo também Certo? O cubo dianteiro novo Nota 10, né? Deste lado, seus senhores Vamos fazer Está aqui, ó O pivô novo está aqui O pivô está aqui Ali está o cubo Novo já montado Na manga de eixo Olha só E o freio traseiro já está pronto Olha aí Já está pronto o freio traseiro Netão, você não mostrou o clipe da limpeza Netão Eu gosto tanto, Netão Por que você não me mostrou, Netão? Suja de novo, Netão É para filmar Está bom, Zé Frizinho Não, está bom Na próxima Zé Frizinho não, né? Não, Zé Frizinho fala Isso é o fã O fã O fã O meu fã O meu fã Na próxima, meu fã Eu mostro, beleza? Só hoje que não mostrou O menino chinês está muito rápido O menino chinês está muito nervoso O menino chinês Beleza, senhoras e senhores É isso aí, ó S10, cabine simples Desfazendas Ruendo O rolamento dianteiro Deu para ouvir? Naquele clipe Lá na introdução do vídeo Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Fala nos comentários aí Para mim Nessa oficina aqui Você não pode nem piscar os olhos Que ele já termina o serviço O menino chinês Ligou o modo Mig the Flash E já colocou esse lado aqui No lugar, gente Olha aí Este menino chinês É o menino mais chinês mesmo De todo mundo Como é que estava esse olho Na frente aqui, né? Todre Feio, feio Guerreiro do Maí Mais uma caminhonete Com problema de entrada de água Impressionante, né? Esse aqui? Não, né? Olha aí Já trocou Então é a troca do Câmbio Motor Câmbio diferencial Beleza, Guerreiro? Olha o protocolo Ag Olha aí Roda lavada Espelho lavado Sampa O buraco aqui com o silicone Para não cair Balancia Lava a roda para balancear Olha só Show de bola, né? Olha lá Sensacional, hein, Guerreiro? Sensacional Colocamos quatro Forca nova aqui na roda Ficou bonito aqui, né? Ficou legal isso aqui? Novinho assim, ó Chique show, né? Sensacional, senhores Aqui tudo novo Nas forcas também Forca nova Nota dez, hein? Nota dez Então é isso aí, ó Problema de cubo na S10 Com cento e vinte e poucos mil quilômetros rodados Vamos ver aqui o Kilometragem, confirmar Cento e vinte e dois mil quilômetros rodados Beleza? É isso aí Guerreiros, vamos fazer o seguinte Ó O que que tem a ver você mexendo na suspensão Freio, cubo e a internet parar de funcionar? Fala pra mim Qual o nexo causal e esses dois serviços? Fala pra mim, olha isso Vai lá Tá, deixa eu ver esse barulhinho Tchau Deixa eu mostrar aqui embaixo aqui Vai Beleza Guerreiros Misteriosamente Após o serviço de superfície Vocês acompanharam o freio, a inscrição Parou eu de funcionar o motor de partida Quebrou o motor de partida O que que tem a ver? Fala, não O que que tem a ver? Uma coisa com a outra Ainda bem que aqui, guerreiros É cliente da oficina, cliente antigo Entende que esse tipo de coisa acontece E sabe que isso aqui foi só uma coincidência Daquelas vêm aí, ó O pessoal da Alta Elétrica já tá aí mexendo já Ó Não pega Não pega Barulho de bem Olha aí, ó Ele não vai, não consegue mandar o motor de partida Beleza, senhoras e senhores? Que coisa, né? Aí você, se fosse do seu caso Se leva na oficina e dá um problema como esse aqui Você leva na oficina de suspensão e o carro não está com o motor de partida Você ia falar pro mecânico que te dá o motor de partida? Hã? Peça, tem hora pra dar problema? Eu tenho certeza, como você quer rádio de fazenda Deve ter dado problema no motor de partida lá E foram dar um jeito e acabou de estragar aqui Pense nisso, guerreiros, beleza? Vamos tirar ele fora e vamos arrumar Nesta S10 branca dos freios, guerreiros Temos a troca do óleo do motor Olha lá Troca o óleo do motor em breve Essa mensagem aqui De aviso de manutenção, certo? Muito bem Pra trocar, pra apagar essa luz é muito simples Você Liga a chave Certo? Liga a chave A luz tá lá Aí você pisa no acelerador por três vezes Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, pisa no acelerador por três vezes Uma Duas Três Aí você desliga a chave Certo? Liga a chave novamente Voilá Mensagem de troca de óleo apagada No scanner também dá pra fazer Aí tem lá resetar a troca de óleo Nesse veículo é desnecessário Pisou três vezes, tá feito Beleza? Aí você dá partida Ah lá Show de bola É isso aí E vou resumir com duas palavras Parabéns Muito bem, senhoras e senhores Diante Diante deste acontecimento Dessa S10 O que você faria? Vamos supor que você não É a primeira É a sua primeira vez na oficina E você chegou lá E o mecânico fez freio, suspensão Enfim Fez a parte de undercar Da veículo E ele fica com problema no motor de partida Você iria exigir Que o mecânico corrigir isso pra você? Reflexão interessante, né mesmo, senhoras e senhores? Acho que o sol tá aqui Deixa eu ficar pra cá Por causa da luminosidade Ou melhor, da iluminação Hã? Seria... Qual seria o seu posicionamento? O que você faria? Você falaria pro mecânico Não, mas aqui também Tem... Vai pegar a música lá de dentro Essa vídeo de youtuber não tá fácil, hein? Vamos lá, guerreiros Isso aqui Você faria o que, você? É Você falaria assim Aquela frase de cliente mal intencionado O carro entrou rodando aí Tem que sair rodando daí Você ia fazer isso? Hã? Se você fizesse isso E o cara tivesse um compromisso E não tivesse confusão Você pode delegar dele Uma revisão de motor de partida E depois você ficaria tendo prejuízo Prejuízos que você não sabe explicar Sabe disso? Como eu já fiquei várias vezes Existe um mundo espiritual E nesse mundo espiritual Não que você esteja recompensado Pelos seus atos Mas você colhe tudo aquilo que planta Que é bem diferente A colheita A... O plantio é opcional A colheita é obrigatória Então Aqui é cliente antigo Não tem problema nenhum Falei pra ele Ainda ri dele ainda Falei que Pronto e resolveu Levando a outra elétrica Que faz serviço pra mim Fez a revisão lá Ele já acertou lá E acabou Morreu assunto Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não tem nexo causal algum Você tocar o cubo da quebranete E o motor de partida De estragar Não existe esse nexo causal Portanto O cara entende isso E resolveu o problema Gente Aqui Quantas acontecem aqui De pessoas Acontecer esse tipo de coisa A pessoa vem E exige Camionete boa Absurdo A pessoa acha Que tá ganhando dinheiro Certo? Ela acha Que tá ganhando dinheiro No final de conto Vai perder tanto Vai perder tanto Que ela não faz nem ideia Beleza senhoras senhoras Então fica essa palavra aí Esse 10 cabine simples Problema de cubo Já foi resolvido Tudo novo Aqui tá pronto agora Acabou de chegar Da outra elétrica Já foi alinhada E assim A gente E desta maneira Nós encerramos Mais um Interessantíssimo Vídeo Do BDA O seu canal De Camionetes Classe A Deixa eu ver o like Nesse vídeo né Deixa eu ver o like Se inscreveu no canal Faça isso pra nós Dê essa força pra gente Beleza? Tô gravando Tô gravando Tô gravando Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho